Furto de fios, infelizmente, segue sendo um problema que a sociedade ainda enfrenta em Pato Branco. Espaços públicos têm sido alvo preferido de quem comete esse crime. Desta vez, o fato foi registrado do campo sintético do bairro São João, local que sequer havia sido oficialmente inaugurado. Agora, já soma um enorme prejuízo em toda essa estrutura. Roubaram toda a fiação, arrebentaram com as redes aqui das traves de futebol, com a tabela de basquete. Os refletores, alguns roubados, outros danificados, enfim, dinheiro público que foi por água baixa. Infelizmente, vai ter que ser refeito todo um planejamento, essa obra aqui em parceria com o governo do estado. Como se trata de um local que ainda nem mesmo foi inaugurado, a prefeitura ainda busca informações de qual é o trâmite correto para a restauração desse espaço. A empresa que fez toda essa construção repassou ao estado, para o estado receber e depois passar para o município. Infelizmente, não foi recebido essa obra ainda e já vai ter que realocar dinheiro público. Então, vamos ver quais são os passos, quais são as formas legais. Porque o município não consegue vir e fazer o investimento aqui com o recurso do município. Nós vamos ter que ver com o governo do estado qual é o formato legal para a gente poder estar fazendo essa melhoria aqui novamente. O novo espaço já estava aberto para o uso da população que reside na região do bairro São João. Os portões estavam abertos aqui, então, para a população utilizar, para vir fazer a sua prática esportiva. Aí, durante o dia, a gente vinha aqui, via que tinha algumas crianças que vinham, à noite, bastante público também que vinha, que podia estar utilizando esse espaço aqui. Um campo muito bom, aí um meia quadra de basquete também, para estar fazendo a sua prática da modalidade. Não há previsão de reparos da estrutura.